Pessoal, deu uma embolada de meio de campo aqui, mas eu acho que vocês vão, no final, vai me entender. O negócio é o seguinte, eu preciso registrar, aqui, essa foi o meu primeiro vídeo que eu fiz, que eu postei, que eu fiz não, que eu postei. Então, gente, é o seguinte, eu prometi a vocês que eu iria iniciar as decorações. E, que eu, então eu, quer dizer, desculpa, gente, o que que eu resolvi? Resolvi primeiro com o primeiro. Vamos começar lá por trás. Gente, eu ensinei essa garrafa fabulosa aqui, só que se eu for tirar do lugar, gente, vai embolar todo o meio de campo. Mas eu vou tentar explicar aqui. Vou ter que tirar essa aqui. Essa aqui é só pra vocês verem. Não fiz mais nada nela, gente. A verdade, eu tenho esse defeito, reconheço. Mas o negócio é o seguinte, gente, eu não consigo fazer um artesanato, uma arte, ou o que for, em poucos minutos, sinceramente, não é criticando, eu já falei milhões de vezes, gente, um negocinho, eu sou muito detalhista. Quem é detalhista, infelizmente, se perde nos detalhes. Então, o que que acontece? Eu sou muito mais rápido pra criar mil garrafas do que fazer sem decorações. Por aí. Então, gente, é o seguinte, o passo a passo dela foi todo dado, no primeiro vídeo, e nos vídeos, na sequência, eu ensinei como a massa de calafetar, etc., tudo. Então, o que que eu fiz aqui, gente? Porque é o seguinte, eu vou tentar mostrar aqui, porque eu vou mudar tudo que eu falei. Aqui, ó. Ela, no final, vai ficar com esse presente aqui, que a maravilhosa Dice me deu, essa decoração, que, infelizmente, no momento, eu não consigo lembrar o nome, não. Só trancei ela aqui pras pessoas verem, pra vocês verem. Então, eu consegui um, gente, parecido com o outro, só que vai ser assim, ele vai estar lotado, depois eu vou colocar pérola, etc. Eu dividi ele, tá vendo? Eu dividi ele todo aqui, agora uma coisa que vocês vão gostar, gente, isso aí, modéstia à parte, é gênio. Eu coloquei uma tampa de amaciante dentro, outra por fora, agora vocês vão acreditar. Outra tampa de amaciante aqui, que ela se encaixou perfeitamente, gente. Ó, gente, isso aqui eu vou ter que mostrar na decoração mesmo, não tem jeito, tá arrancando, tá soltando. Eu só quis deixar pra vocês verem, porque senão vocês não vão entender o que que foi esse efeito. Mas aqui já deu pra entender, mais ou menos. Ela não tá... Mofada não, gente, é porque eu peguei uma tinta e limpei nela assim só. Então, gente, isso aqui foi o seguinte, eu coloquei as duas tampas de amaciante aqui. Olha lá, ó. Isso aqui, gente, era de uma luminária. Isso aqui foi uma compoteira, uma porta borboniere da minha cunhada lá, que ela me deu. Ela ia jogar fora, eu falei, ó, me dá. Aí ela me deu. Então, eu vou mostrar pra vocês, aqui, gente, olha. Olha como que se encaixou. Pera aí. Vou tentar virar aqui. Olha como que se encaixou perfeitamente, gente. Agora, tem um detalhe, gente. Eu, na verdade, eu em que que eu vou fazer, tá bom? Gratidão. Pessoal, voltei só pra dizer que eu não vou colocar papel crepom nela toda. Vou colocar aqui papel toalha mesmo, normal, e aonde precisa, só. Porque depois eu vou pintar de preto, mesa, bobagem, deixa. Mesmo que dê muito trabalho pra entranhar, como se diz o outro, a tinta, eu prefiro fazer. Igual já comecei aqui, vai ser melhor. Viu que ela ganhou? Ela vai ficar com esse detalhe aqui, ó. Parece de um espartilho. Por isso que eu falo, gente, decoração. Ela tem que ser muito bem elaborada. Seriamente. Isso aqui é como se fosse uma alta costura. Entendeu? Então, você tem que pegar, olhar, tira, vai, vai, até encaixar a perfeição no melhor possível que você conseguiu, entendeu? E passei isso aqui em falta do pescoço, do gargalho dela toda aqui, não gostei. Passei esse outro aqui maravilhoso aqui também, não gostei. São diferentes, eu não gostei. Então, não adianta, sabe? Você tem que ir treinando, testando, 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 até chegar onde que você quer. E também o que você dispõe. Igual aqui, como eu só tenho isso, não vou conseguir, então eu criei algo que vai ficar isso. Dá pra ver mais um pouquinho, né? Ah, não é dela, não é dela. Tá vendo aí, ó? Os pedaços que eram de um lado, virou outro. É isso, gente. Então, você tem que treinar e ver até o que é melhor. O resto, gente, eu vou ter que fazer arabisco em volta dela todinha pra compor. Porque eu não tenho como preencher esses espaços aqui nas laterais dela, ó. Não tem. Só atrás. Atrás só um pedaço. Ó lá. Então, é isso. Agora aí, é comigo, como se diz o outro. E quando ela estiver mais adiantada, aí eu mostro a vocês até a finalização, tá bom? Gente, gratidão. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar, de clicar no sininho. Então, gratidão. Pessoal, vai ser só para demonstrar, porque realmente é muito tenso fazer esse tipo de trabalho sem o apoio que a gente precisa, entendeu? Até a minha cola de silicone fica difícil colocar aqui. E eu estou fazendo, para falar a verdade, ó, sem marcar. Então, eu estou colando primeiro essa parte aqui. Aí, eu vou começar a esticar ela, levanto aqui, começo a colar ela aqui, tá dando pra ver, né? E vou até chegar, não é que centralizar ela aqui no meio. Aqui ela até deu uma grudadinha, mas eu vou ter que soltar. Olha como que cola bem. Porque realmente é meio difícil, gente. Queria que vocês entendessem isso. Então, eu vou dar uma adiantada aqui e volto já. Aí, pessoal, tá vendo? Colei. Agora, os pedacinhos que eu não consegui, eu vou, eu vou. Inclusive, eu quero dar uma dica. Para terminar de assentar, a cola quente, ela é ó, espetacular. Você pode puxar para os lados, tá vendo? Gente, sinceramente, eu não vou usar mais, Eu não vou usar mais cola, cola fria, é, cola branca. Além de ser, falar a verdade para vocês, gente, Extremamente rápido. Se eu gastei cinco minutos para colocar isso aqui, é muito. E ela tem uma vantagem, você pode assentar, terminar, Até esse, esse, como é que é o nome desse negócio? Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. É, é, tule. Porque vem um tule, né? Vendo ela, se falar que tá mal colada, não tá. Ela tá bem colada. Eu consigo assentar ele aqui, ó. Gente, já falei, falei lá no outro vídeo, Que, isso aqui, ela tá pintada, ela não tá, ela não tá morfada não, viu? Esse aqui foi um pincel que eu limpei nela aqui. Todo jeito, eu vou ter que pintá-la de preto, né, gente? Não tem jeito. Vai ser mais um estilo repetitivo que eu amo. Mas, breve, vocês vão tirar isso da cabeça. Vão ver que eu sei fazer outras coisas sem precisar De recorrer sempre à pasta fixa. Não, acho que tá dando pra... não, tá não. Gente, já deu pra vocês pegarem, Que eu tô só roletando aqui pra ver aonde não tem cola E chego ela e tô abrindo os espaços. Aqui, ó. Tô abrindo, tá vendo? Se fosse com cola... Com cola branca, você não ia conseguir fazer isso. Então, você ajeita isso. Olha que show, gente. Você não tira nenhuma. Fora que você assenta, você sela esse pedaço aqui. Olha lá, ó. Se eu ver aqui. Ó. Você não tem que ter medo. Não tá dando pra ver. Olha lá, eu tô passando aqui, ó. Aí ela vai recebendo um pouquinho de cola aqui. Então, fica muito mais... Fica extremamente melhor. Prefiro falar assim. Do que a cola branca. Você não tem um controle. É do jeito que secou, secou. A cola, depois que você passou, ela branca, ela secou, acabou. Só se molhar, né? Agora, esse controle... Eu já falei no outro vídeo. Vou falar de novo, gente. Eu sou alucinado com cola quente. Eu faço qualquer coisa com cola quente. Ó. É bom que eu tô ensinando vocês a fazerem isso. Quem pular, ouvir de dançou. Porque essas dicas ninguém passa, viu? É só eu mesmo. Quero ver os outros passarem esses segredinhos aqui que ninguém passa. Quer dizer, esse lance de roletar com ela assim, eu já sei disso há muito tempo. Mas agora, eu colava. Quer dizer, a Aladine, gente, eu colei ela toda... Eu comecei com cola branca, não deu certo, não quis. Comecei com cola instantânea. É um horror. Aí, eu fui cair na cola... Entendeu? Mas como esse aqui é uma peça maior... Aí, eu peguei, pensei direitinho e falei... Não, gente, eu vou começar a colar com cola quente. Vai me dar uma garantia. Aí, ó. Ó que beleza. Gente, agora é a outra montagem. A outra vai ser o seguinte. Eu já expliquei lá. Eu só tô fazendo aqui, gente, um recapitulado bem simples. Agora, eu vou colar ela aqui perfeitamente. Uma dica, gente, que eu vou dar pra vocês também. Gente, tem que pegar, fazer e acreditar. Senão, não dá certo, não. É isso aqui, ó. Agora, eu vou colar ela aqui. Eu tenho que ajustar, tenho que levantar ela aqui, gente. Então, vai ficar difícil mostrar pra vocês. Mas já deu pra vocês entenderem. Eu vou começar botando um pingo aqui, outro aqui. E aqui, ó. Aí, eu vou, ajusto ela direitinho e vou depois coloco aqui. Depois, eu venho aqui, levanto ela e vou colocando. E vou colar até colar. Viu? É isso aí. Gratidão. Eu vou e mostro ela pronta. Assim. Até já. Pessoal, com certeza coloquei. Igualzinho, igualzinho eu pensei. Esse, igualzinho eu pensei. E aí, o que que acontece? Como essas partes ficam muito sem nada, eu vou ter que brincar com uma cola quente nela. E, pra ser sincero, vou ter que pintar e vou passar a dourar de novo o cobre. Aí, eu vou ter que incidir. Aí, depois eu dou um descanso disso. Sabe por quê, gente? Eu vou ser bem honesto com vocês. A cola quente realça quando passa esse tipo de pátina, né? Se você passa só uma tinta, não fica a mesma coisa. Não dá uma vida que você quer. Entendeu? Aí, eu tô pensando, mas eu acho que vai ser isso mesmo. Ó, que interessante, gente. Esse aqui eu achei muito pouquinho. Aí, dar esse espaço aqui não combina. Olha que lindo também, gente. Aí, eu pensei também em colocar isso aqui. E uma pérola, mas agora... Ó, tá vendo? Aí, eu vou decidir. Por isso que eu nem colei isso aqui. Se eu vou pôr ele ou não. Ou se eu vou pôr ele em outro lugar. Agora, eu vou ter que fazer isso aqui, gente. Deixa eu ver se fica bom. Não, não fica. Mas aqui deu. Que dá, dá. Aí, eu vou estudar, gente. Porque é o seguinte agora. Agora, eu vou colocar as pérolas. Porque, na verdade, é o seguinte. Mesmo eu pintando, eu vou ter que colocar as pérolas antes. Então, o que que acontece? Já tá pra ver, né? Eu vou colocar elas. Elas. Por quê? Ah, já deu pra ter uma ideia. Agora, eu vou brincar nela aqui, gente. Só que eu tenho que procurar o meu pega-pérola, que eu tenho. Isso aqui é só pra vocês terem uma ideia do que que eu vou fazer. E outra coisa, gente. Da outra vez, eu gastei dois tubos de pega-pérola. Eu vou colocar naquele primeiro vídeo meu. Jarrão. Esse não. Vou usar cola quente. Aqui, pra vocês terem uma ideia. Entendeu? Aí, gente. O que eu fizer, na hora eu mostro pra vocês. Que agora, esse aqui é toque pessoal, gente. Não adianta. Tem que ser eu mesmo. Eu não gosto de fazer sem pensar. Porque tudo que eu faço sem pensar, não dá certo. Eu vou colocar aqui a grande mesa. Apesar que a menorzinha, acho que vai ser melhor. Vou estudar. Eu acho que pra botão fica meio... Tipo, como se fosse botão, ela tá vendo? Ela fica... Ela ficou mais delicada. Não, não vou colocar a grande. Aí, gente. Agora, esse aqui é eu. Não adianta. Só dei a dica pra vocês. Eu tenho umas outras pérolas ali. Uma pérola, não. Nas decorações. Ah, gente. Me perguntaram o que é que eu pus na garrafa. Uma linda lâmpada de aladinho. E uma taça. É isso. É isso que eu coloquei lá. É só pra efeito. Porque a tampa não tava pronta, gente. Então, eu tinha que colocar álcool. E com certeza eu vou pintar, gente. Então, eu tô pensando aqui, ó. Compos. Aí, só pintando que vai realçar. Aqui, acho que é melhor pérola. Porque não tem pérola nesse estilo, né? Então... Aí eu vou pensar o que eu vou fazer aqui. Na hora vocês vão ver, tá bom? Gente, gratidão. Pessoal, desculpe. Eu decidi, já coloquei aqui. Resolvi fazer uns tipo arabesco com cola quente mesmo. E aí vai. Colei já essa parte. Porque é o seguinte, gente. Pra igualar as cores, eu vou ter que pintar mesmo. Não tem jeito, não. Primeiro, esse aqui é um dourado bem intenso. Esse aqui é mais pastelzinho. Aí eu pus aqui. Então, pra compor tudo, tem que pintar. Até que se ela ficasse... De um outro tom. Seria o ideal, mas... Aqui na hora que pinta, gente. Isso aqui vira uma festa. Só que haja cola. Tá bom, gente? Era mais pra poder dar uma... Uma satisfação do que foi feito. Que agora eu só falto terminar de colocar outras pédulas do outro lado aqui, que eu não puse ainda. Terminar de pôr cola nela toda e pronto. Aí é só pintar. E... E... Epa! Esqueci. Tem que... Aqui, ó. Parpietar ela toda aqui. Tem que parpietar a tampa. Na verdade, dar uma limpezinha nela. E parpietar ela inteira. Decorar ela também. Com certeza. Isso aí eu vou mostrar só no dia. Tá bom, gente? Gratidão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de curtir. E não se esqueça de compartilhar. Gratidão. Pessoal, é mais pra mostrar pra vocês. Antes que eu aplique a pintura negra. Eu sei que, como ela não está acabada, não vai realçar tudo agora. Mas é só pra vocês verem a tampa. Deixei amarelo pra vocês verem e acreditarem se quiser. É isso aí. Agora, vocês imaginam isso. Pronto. Modéstia. Não tem nada de modéstia, gente. Ficou maravilhosa, porque eu sei que ficou. Desculpa, mas... Eu sou autêntico, gente. Eu já cansei de falar. Gente, foi isso tudo que eu fiz nela, ó. A minha maravilhosa amiga disse, me deu essa renda maravilhosa. Eu chamo de renda, mas eu não sei o nome desse detalhe, não. A aplicação ficou assim. Eu coloquei essa medalha maravilhosa, esse negócio aqui. Entendeu? Eu coloquei pérola nela em vários locais. Então, é isso aí que vocês acreditem se quiser. Aqui, gente, fiz tipo arabesco de cola quente, que eu até mostrei tudo lá. Então, isso aqui é mais pra mostrar como ela ficou antes de eu pintar. Que eu já vou pintar e vou postar um vídeo e ela vai ser na sequência. Tá bom? Modéstia, não. Ela ficou linda, gente. Realmente, eu sei que ficou. Vocês vão ver ela pronta. Agora, eu vou falar a verdade, gente. Infelizmente, eu arrependi não ter tacado o crepom negro nela. Sério. Gente, que aí, de repente, eu não precisaria nem de pintar, pra ser sincero. Gente, o papel crepom é fabuloso. Não precisaria. Eu, infelizmente, é o único erro que eu cometi. Mas é porque, na verdade, gente, eu queria já deixar ela pronta. Eu queria pintar. Porque a outra eu não pintei. E eu acho que eu vou até acabar pintando ela também, porque eu acho que vai... Gente, não adianta. Eu gosto das garrafas. Mas, é, a verdade é essa. Preto e dourado. Sou apaixonado. Eu não vou pôr prata aqui, porque eu acho que não deve. Prefiro o dourado. Eu sou alucinado com o ouro que brota no riacho, no riacho negro. Isso é o que a minha amiga falava. Ela sumiu, não vi mais, mas é difícil. Mas a gente não esquece o momento que nós vivemos. Foi lindo. De amizade e tudo. Eu não sei quando ela vai aparecer. É por aí. Vocês vão só entender tudo aqui. É o que essa joia virou depois que estiver pronto. Viu? Pintada e realçada. Porque eu fiz várias coisas nela. Gente, eu fiz bolinha. Eu... Cola quente. Eu... Tudo esse detalhe aí eu fiz nela. Tá bom? É pessoal, gente. Que fazer eu não ia ter como fazer com vocês. Porque não é só pelo espaço. Porque não tem quem filmasse pra mim. Se eu tivesse alguém seria mais fácil. Entendeu? Ainda vou chegar lá um dia. Gratidão, gente. Tudo de bom. Muito obrigado. E não se esqueça. Curti. Se inscrever no nosso canal. Compartilhar. E divulgar. Gratidão.